A gente continua em Brasília porque durante o depoimento na Procuradoria-Geral da República, polícias do Senado falaram sobre as intenções por trás dos atos de 8 de janeiro. Repórter Luciana Verdolim, voltando ao Jornal da Manhã, como é que foram essas declarações? Os céus admitiram algum tipo de participação? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, os policiais lá do Senado Federal, os policiais legislativos, durante o depoimento, eles expressaram que o entendimento de toda a segurança do Senado Federal era de que a medida das ações do último dia 8 de janeiro teriam sido muito bem planejadas e o objetivo na avaliação desses policiais seria a tomada do poder. O depoimento foi feito ao Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, uma vez que eles foram supostamente apontados como testemunhas de acusação após essa indicação da Procuradoria-Geral. Eles prestaram depoimentos nas ações em que os réus, que muitos presos ainda a mando do Supremo Tribunal Federal, por incitarem, executarem ou também planejarem os atos do último dia 8. Chamou atenção durante o relato dos policiais legislativos o fato de que manifestantes teriam sentado na cadeira do presidente do Senado, lá no plenário do Senado Federal, e teriam dito que eles avaliaram a invasão como uma vitória. E para os manifestantes, o próprio fato deles terem conseguido invadir o Senado Federal e também a Câmara dos Deputados, teria sido apontado como uma vitória, uma suposta tomada de poder. Bom, esses depoimentos a gente continua acompanhando. Luciana Verdolim, até já.